Música Pelo segundo ano consecutivo em função da pandemia da covid-dezenove, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e o Ministério Público de Contas realizaram por videoconferência em parceria com o CNPTC, FGM, AGM, UVB Goiás, o encontro regional de dois mil e vinte e um. Com o tema o setor público em tempos de reinvenção, o TCM reuniu durante três dias prefeitos, vereadores, secretários, gestores, agentes sociais e a sociedade em geral. A abertura contou com a participação do presidente Joaquim de Castro, do governador Ronaldo Caiado, do presidente da Alegle Sauer Vieira, conselheiros, do procurador-geral de justiça Hilton Weck, do MPC José Gustavo Ataíde, do presidente da União dos Vereadores do Brasil, subseção Goiás, Ricardo Carneiro, da FGM Aroldo Naves, da AGM Carlão da Focus, entre outras autoridades. A escolha do tema foi em função da necessidade de auxiliar os administradores diante da atual crise sanitária. O Tribunal de Contas dos Municípios sempre tem feito esse papel de proximidade, de auxiliar, de ajudar os municípios, os seus gestores, a aplicarem corretamente os seus recursos. No caso do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o que nós percebemos é uma atuação preventiva, construindo conhecimento, compartilhando experiências, para que a gestão pública seja cada vez mais proativa e que consiga efetivamente, tal qual assim o Ministério Público também busca, fazer com que as políticas públicas e também os serviços públicos cheguem ao cidadão. É uma satisfação estar participando sempre com o TCM. O objetivo da União dos Vereadores é qualificar e capacitar os vereadores e trabalhar as políticas públicas sociais. E o TCM, através do doutor Joaquim, vem dando total apoio para todos os vereadores nesse sentido. Então, está aí com esse curso que vai ser de muita valia para todos nós. Então, nossos agradecimentos e, mais uma vez, parabenizar por todo o trabalho que o TCM vem feito. Quando o Tribunal faz uma gestão mais focada na orientação e não na punição, isso aproxima os municípios do Tribunal. Hoje há essa aproximação e o índice de aprovação de contas dos gestores municipais, não só dos prefeitos, mas dos fundos municipais, é muito maior. Isso devido a essa parceria. É muito importante isso, a gente saber que tem um tribunal que não tem a situação de ser punitivo e sim parceiro, de ajudar, de orientar, fazer esse trabalho que você está fazendo aqui agora. E isso nos dá uma tranquilidade para que a gente possa sair, buscar recursos para melhorar a qualidade de vida da nossa população. E isso que é importante para nós, sabemos que nós temos um órgão que nos ajuda, que nos aconselha. Então, é importantíssimo esse tipo de evento que você está fazendo. Conte sempre com nós, prefeitos. O tema deste ano é o serviço público em tempo de reinvenção. Eu diria que a reinvenção, o que nós queremos dizer, é de criatividade. O gestor público, todos aqueles que exercem a função pública, exercem o poder de criatividade, de poder tirar soluções criativas para melhorar cada dia mais a vida do cidadão que eles estão administrando. E isso é importante para todos nós, que a sociedade possa cada vez mais oferir benefícios positivos da ação dos senhores gestores. O Tribunal de Contos do município tem hoje um quadro capaz de cada vez mais assessorar os senhores prefeitos e prefeitas. Qualificar cada vez mais dentro daquilo que é o cumprimento das regras, das normas, da lei de responsabilidade fiscal, como também de todas aquelas normativas que nós somos impostos e que precisamos cumpri-la. A este encontro que é sempre feito pelo Tribunal de Contos, no próximo ano, se Deus quiser, de forma presencial, tenha certeza de que, por parte do governador, as minhas palavras são de agradecimento. Muito obrigado pela parceria. Se conseguimos atravessar as dificuldades, se hoje vivemos um outro momento no Estado de Goiás, eu quero aqui, de viva voz, dizer muito obrigado, presidente Joaquim de Castro Neto, pelo seu trabalho, a sua gestão e a sua liderança. Um bom dia e parabéns pelo encontro que Vossa Excelência promove todo ano, qualificando cada vez mais e apoiando cada vez mais a gestão dos senhores e senhoras prefeitas. Durante os três dias foram abordados os impactos da pandemia na educação, estratégias de enfrentamento da Covid-19, acessibilidade nas cidades, inovação e desenvolvimento pessoal na administração pública, entre outros temas. Os encontros regionais de 2021 foram estruturados em três painéis. Painel 1, a maturidade da gestão pública. Painel 2, boas práticas da gestão municipal. Painel 3, apontamentos e recomendações das secretarias de controle externo. O encontro regional, de 2021, pode ser revisto no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Cabel 2, informe o serviço da sociedade. Legenda Adriana Zanotto